Oi, gente! Prepara a sua escovinha macia aí. Essas são as minhas preferidas, vão estar na descrição pra você, porque hoje a gente vai esfregar, vai usar mistura pra tirar mancha de desodorante. Hoje eu vou te ensinar a como tirar mancha de desodorante do jeito que resolve de verdade, porque a gente fica testando um monte de mistura aí e tem só 15 anos, gente, que eu testo tudo quanto é novidade que aparece nessa internet pra tirar mancha de desodorante até hoje. Não há nada mais eficiente do que a mistura que eu ensino no meu ebook, Adeus às Manchas, que é vendido lá na Amazon há alguns anos já e faz muito sucesso essa mistura pra tirar mancha de desodorante. Eu aprendi com um professor de química textual e funciona de verdade, tá? Eu sei que muitas pessoas falam, ah, mancha de desodorante a gente tira com uma misturinha lá com bicarbonato. Gente, bicarbonato de sódio não resolve aquela mancha de desodorante amarelada, aquela mancha esbranquiçada, aquela mancha com aspecto molhado. Então são esses três tipos de manchas de desodorante que a gente encontra em roupas. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como tirar todas essas manchas. E aproveita agora pra deixar seu like nesse vídeo, pra apoiar o canal e ainda compartilha com seus amigos, tá? Porque esse vídeo aqui vai te ajudar a tirar mancha de desodorante de roupa e também vai ajudar seus amigos, né? E se inscreva nesse canal aqui, fica aqui comigo, acompanha as dicas, tá? É uma palita cavalcante, tá? É uma alegria você ter aqui comigo. Mancha de desodorante de qualquer tipo mesmo, de camisa, tá? Pode ser de algodão puro, pode ser de algodão com material sintético, tá? Eu vou te ensinar tudo nesse vídeo. Só que eu preciso alertar vocês a respeito de algumas coisas. Por quê? Não adianta nada você saber como tirar de forma eficiente mancha de desodorante se você não sabe como evitar. Todas nós precisamos saber como tirar, mas também precisamos saber como evitar. Então aprenda o seguinte, o que é que piora mancha de desodorante em roupas, né? Em camisas, camisetas, enfim. Quanto mais sintética a roupa, mais fixa vai ficar com o tempo. Essa mancha de desodorante é mais difícil de tirar, tá? Se a sua roupa for de algodão, ela fica mais fácil de tirar mancha de desodorante. Então, se você vai trabalhar muitas horas com uma roupa, dê preferência para as roupas de algodão, que são mais fáceis de tirar as manchas de desodorante. Tem alguma outra coisa que piora? Sim, gente. Tem mancha de desodorante que nunca mais vai sair. Você sabe por quê? Porque a pessoa pega o ferro de passar, mesmo vendo que a blusa, camiseta, né? Camisa que, por exemplo, tá com a mancha de desodorante, vai lá e passa essa mancha com o ferro de passar. Com o tempo, você tá queimando os produtos que estão acumulados aqui, além do sebo e gordura, né? E tá fixando ainda mais essa mancha no tecido. E também, na hora de passar a perceber o que já tá manchando ali de desodorante, você vai seguir as dicas desse vídeo. E agora, a coisa mais importante que você precisa saber antes de irmos aprender a como tirar manchas de desodorante. Gente, tem uma misturinha maravilhosa, que é feita com esses dois produtinhos ali, ó. Você vai pegar o Lustra Móveis, um creminho branco, fácil de achar em supermercado, de várias marcas. Você vai colocar metade da quantidade de Lustra Móveis, a mesma quantidade de detergente. Eu gosto mais do detergente de cor, que você sabe disso. E tem que ser um detergente de qualidade. Mas pode outro detergente, Thalita, de outra cor? Pode, gente. Todos funcionam muito bem, desde que seja um detergente de qualidade. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. O creme Lustra Móveis é um creme, né? Quando você mistura ele com o detergente, vira um líquido fininho a mistura, tá? E o que eu vou fazer com isso? Eu e você vamos colocar sobre toda a área, tá? Das camisetas, das camisas, toda vez que for lavar. A questão é essa. Se você quiser evitar formar uma mancha de desodorante, seja em camisa escura, seja em camisa colorida, seja em camisa branca, você precisa fazer essa misturinha todas as vezes, tá? E eu já te adianto aqui. Aprenda agora como tirar o primeiro tipo de mancha de desodorante. Mancha de desodorante com aspecto de molhado. Essa misturinha aqui é a que vai resolver o aspecto molhado das camisetas, das camisas. A mancha de desodorante com aspecto molhado, quer dizer que começou a formar uma mancha de desodorante ali. Essa misturinha aqui ainda resolve quando tá com esse aspecto molhado. Você vai deixar 15 minutinhos, você vai esfregar com a escovinha macia da sua preferência, esfrega, 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 vai colocando um pouquinho mais na misturinha, esfrega, 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 joga na máquina normalmente, tá? Isso vai te ajudar a evitar por completo, especialmente sua roupa com fogo de algodão, a que se forme esse tipo de mancha de desodorante. Agora, se o aspecto já tá muito cheio... É hora então de irmos para a mistura principal desse vídeo, que vai tirar manchas amareladas e manchas esbranquiçadas de desodorante. Você vai fazer o que eu vou te ensinar agora, que é a mistura principal pra tirar manchas de desodorante aí, nas suas camisas, tá? Camisetas brancas, pretas, de qualquer cor. Eu separei uma camiseta de cravo magá da minha filha, que já tá se formando uma mancha amarelada aí de desodorante, e essa camisa com a mancha esbranquiçada. Nós vamos usar produtos fortes na primeira etapa, tá? Pra tirar água ras, removedor, um produto transparente fácil de achar em supermercado, e o lustra móveis, tá? Eu vou ensinar a proporção pra vocês, e isso é pra tirar o sebo, tá? A primeira mistura, que é essa que a gente vai fazer agora, é pra tirar o sebo, tá? Eu tô usando duas colheres de sopa de lustra móveis. Esse medidor meu é de meia colher de sopa, tá, gente? Por isso que eu usei quatro. E, na verdade, a gente usa a mesma quantidade de cada produto nessa mistura, tá? Então, eu vou colocar aí mais duas colheres de sopa do removedor, né? Transparente, incolor, coloca aí pra sua mistura. Se você fizer pra mais camisas, né? Você vai dobrar, triplicar, enfim. Coloca a mesma quantidade de cada produto, que vai dar certinho. Agora a gente vai usar água ras, duas colheres de sopa de água ras. Misture esses três produtos muito bem, o melhor possível, tá? O creminho branco costuma flutuar um pouquinho, mas se a gente faz uma misturinha mais rápida, fica uma coisa mais homogênea, tá? E aí, você vai aplicando na região das axilas, onde tem as manchas de desodorante, tá? Só que, gente, olha só no caso de roupas claras, né? Olha como a mancha amarelada, ela destaca depois que a gente aplica o produto. Impressionante, né? Tem uns que já estão numa condição muito ruim, Então, essa primeira etapa é essencial pra tirar o sebo, pra gente atingir o tecido com a segunda mistura que eu vou ensinar a vocês. Então, pra que a gente faça de forma eficiente, vire a região das axilas e passe também essa misturinha por dentro, tá? Onde o efeito, né, da mancha tá maior ainda, que é por dentro. Então, não esquece, tá? Você vai deixar agir por pelo menos 15 minutos, tá? A 15 minutos, a meia hora, você vai deixar essa misturinha agir na região das manchas de desodorante. E o que você precisa fazer em seguida é esfregar. Esfregue bastante, lembrando, escovinha macia, tá? Na descrição desse vídeo, eu deixei as duas escovinhas que eu mais gosto, tá? E também deixei alguns dos produtos que eu compro na internet mesmo, pra pagar mais barato, tá? Dá uma conferida na descrição. Esfrega, 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 e depois você precisa enxaguar, tá? Você vai perceber que o sebo vai ter saído, tá? É hora de parar de esfregar quando o sebo já tiver, aquela parte dura do tecido já não tiver mais, tá? Hora de enxaguar a roupa, tá? Tira todo o excesso de produto, que agora sim a gente pode aplicar a mistura 2, pra tirar a mancha, tá? Só depois de fazer essa etapa 1, pra tirar o sebo, que a gente vai aplicar a mistura 2. Porque aí sim a gente vai tá combatendo a mancha de desodorante. Prepare novamente as regiões das axilas manchadas de desodorante, tá? Pra gente aplicar a mistura 2. A mistura 2 tem dois tipos de mistura 2, tá? Pra roupa colorida e escura vai ser água oxigenada 40 volumes com limpeza pesada. A quantidade correta é uma parte de limpeza pesada pra 3 partes de água oxigenada 40 volumes, tá? Mistura isso muito bem, muito bem mesmo. Deixa ficar bem homogêneo antes de aplicar na região onde a mancha, tá? E como a gente tá falando aqui de roupa escura, na roupa escura vai ser mancha esbranquiçada. Na roupa colorida e clara também, mas é colorida, vai ser amarelada, né? Você precisa esfregar bastante. Aplica e já vai esfregando. Aplica e já vai esfregando, tá? Mas tem que esfregar muito, muito bem. Reaplicar pelo menos uma vez e reesfregar muito, muito bem, tá? Faça assim que não tem erro. Vai sair tudo. Agora, é sim mais fácil tirar a mancha amarelada de roupa branca. Por quê? A misturinha que a gente vai fazer, que é a mistura 2 ainda, no lugar da água oxigenada, a gente vai usar água sanitária. E você vai colocar a mesma proporção. Uma parte de limpeza pesada pra 3 partes iguais de água sanitária dessa vez. Essa é a mistura principal, gente, com água sanitária. É mais claro que se a gente fizer essa misturinha em roupa colorida e roupa escura, a gente vai desbotar a maioria. É por isso que se você precisar testar, você faça o teste prévio, né? Deixa 30 segundos ali. Se não aconteceu nada, pode aplicar, tá? Até com roupa branca eu gosto de fazer teste prévio quando eu não conheço a roupa, né? Eu nunca fiz naquela roupa, nunca usei água sanitária. Então, a mistura 2 pra roupa branca. Você precisa de muita eficiência na esfregação, tá? Vai aplicando a misturinha, reaplicando a misturinha. Esfrega bastante na frente, tá? E por dentro também, tá? Dessa roupa, porque a gente precisa tirar a mancha dos dois lados do tecido. Então, faça isso. E depois, na hora de enxaguar, verifique se não tem nenhuma manchinha que você deixou pra trás. Se tiver, como teve aí minha, volte e esfregue bastante com mais produto. Enxágue, né? Tire, principalmente se você usou a mistura com água sanitária, tire todo o produto, todo o resquício antes de jogar na sua máquina de lavar roupas. Agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado de pertinho, tá? Eu tô tirando aí da máquina, elas ainda estão molhadas. Vou pendurar, né? Vocês sabem que eu uso a técnica pra não precisar passar roupas. Então, eu já ponho 15 minutos na secadora, penduro e coloco minha misturinha mágica. Quem quiser saber a respeito dessa misturinha mágica, tá? Tá na descrição o vídeo pra você, porque aí a roupa, inclusive camisa, seca com a parede passada, tá? E olha aí o resultado depois de seca, gente. Eu vou mostrar de pertinho tanto a da roupa escura, tá? Quanto a da roupa branca. Só que é claro que aquela mistura pra roupa branca, ela é muito mais eficiente, tá? Aí não sobra resquício mesmo da mancha na roupa branca. Roupas coloridas que levam a outra misturinha, né? Que no lugar da água sanitária a gente usa água oxigenada, pode sim ficar algum resquício da mancha, tá? Fica mais amenizado. Vale muito a pena, porque quase tira da maioria. A que não tirar vai amenizar o que já é mais do que suficiente pra gente voltar a usar com alegria. Agora, de roupa branca, não tem como. Sai tudo, gente. É maravilhoso. Mas tem que fazer as duas etapas da mistura. Nesse dia eu também tirei mancha que tava começando de uma camisa branca do meu marido. Eu acho, pessoalmente, que vale muito o esforço de fazer essa mistura que eu te ensinei nesse vídeo, pra gente tirar, eliminar por completo, né, a mancha de desodorante das camisas, das camisetas. Eu mesmo, né, já tive muita camiseta manchada com mancha de desodorante. Então, camiseta que a gente gosta, né, vale a pena o esforço, camisas sociais bonitas, assim, como essas do meu marido, né, vale demais. Muita gente me pergunta, o cheiro fica, Thalita? Não, não fica o cheiro. A mistura é terrível mesmo, né, mas resolve. E é isso que importa, né? É o jeito eficiente pra tirar mancha de desodorante. Você tem chance, assim, elevadíssima de conseguir fazer isso com as roupas aí da sua casa também, de tirar por completo a mancha de desodorante, ou pelo menos amenizar muito e muito o aspecto seja amarelado ou esbranquiçado das suas camisas e camisetas aí, tá? Depois você me conta nos comentários como é que foi a experiência aí pra você e faça como eu te orientei, evite essas manchas de desodorante pra que a gente não tenha sempre esse trabalho, né? Mas é um trabalho que vale a pena e depois eu quero ouvir falar de você. E a gente se encontra, né, no próximo vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos pra apoiar o canal e também pra ajudar seus amigos aí, porque todo mundo precisa saber como tirar mancha de desodorante. A gente se encontra. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho